Acre, grandes obras para um grande estado. Ponte do Rio Madeira, depois de décadas de espera, esse foi o governo que teve força política em Brasília para concretizar a ligação ininterrupta entre o Acre e o Brasil. Tecnologia na saúde, o novo hospital do Juruá recebeu um moderno tomógrafo que já está funcionando. Obras para melhorar a vida das pessoas. Acre, visão de futuro, governo de todos. Obrigado.